Eu sou Ana Lídia Dibes, estarei com você hoje no Jornal Nacional que vai dessacar. O Ministério da Saúde foi notificado pela Secretaria de Saúde de São Paulo sobre mais um caso importado e confirmado de coronavírus. Os Estados Unidos registram a primeira morte pelo novo coronavírus. A gente vai mostrar os cuidados no dia a dia que podem ajudar na prevenção. O naufrágio de um barco de passageiros deixa mortos e desaparecidos no Amapá. O governo americano assina um acordo histórico com o grupo extremista Talibã. E ainda a alegria dos foliões nos blocos pós-carnaval. O Jornal Nacional começa às 8h30, horário de Brasília.